Você já ouviu falar de cardiopatia congênita? É um problema onde o coração não fica totalmente formado durante a gestação. Muita gente nem sabe disso e muito menos que tem esse problema. O assunto é pouco conhecido e muito preocupante, porque pode levar à morte. A pequena Irlane nem sabe o que está acontecendo, mas ela veio para uma consulta médica. Desde que nasceu, foi diagnosticada com cardiopatia congênita. Quando a gente fala cardiopatia congênita, a gente está falando de várias coisas. E aí a gente tem um grupo de doenças onde a causa básica é a malformação do coração durante o desenvolvimento do bebê. Então antes do nascimento essas doenças se estabelecem. Algumas são mais simples, mas outras são muito graves. Quando soube, a mamãe Liliane logo buscou ajuda, mas não tem sido fácil. Eu paro assim, fico olhando ela e fico só pensando o que ela já passou e o que tem que passar ainda, né? Segundo a médica, esse problema pode levar à morte. E é difícil de ser diagnosticado. Algumas delas, elas são completamente invisíveis, assim. Elas têm poucos sintomas, poucos sinais ao nascimento. E para isso, a gente tem métodos de triagem de risco. Para a gente não deixar passar esse diagnóstico. Porque muitas vezes nem os pais e nem o pediatra, às vezes, da sala de parto, consegue identificar na criança o sinal de uma doença tão grave. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, uma em cada 100 bebês que nascem no Brasil tem cardiopatia. Em todo o país, mais de 28 mil crianças sofrem com esse problema. O diagnóstico precoce pode salvar a vida. Mas não é só identificar. Também é preciso que o paciente faça o tratamento correto. Só assim é possível oferecer uma qualidade de vida para o paciente, que ganha ainda a longevidade. Uma parte boa dessas doenças, elas não têm possibilidade de cura. Então, o tratamento, ele oferece uma melhora na qualidade de vida e buscar longevidade. Então, a gente busca, junto com essas famílias, é uma luta para uma vida. Para aquele bebê que tinha risco de morrer ao nascimento, agora eu consigo levar ele até a infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Será que nós vamos chegar na velhice? Então, assim, no mundo inteiro, essa é a luta da cardiologia pediátrica. É o caso da Grazi. Ela tenta um ritmo de vida normal, mas o coraçãozinho não ajuda. O que você sente? Cansada. Não pode brincar muito, correr? Não. Como que você fica se você fizer isso? Eu canso e eu desmaio. Até a rotina na escola, por enquanto, teve que mudar por conta do problema. Tem educação física, ela não participa, só vê as criancinhas brincando, mas ela entende, graças a Deus. O maior desafio, além da cardiopatia, é arcar com os custos do tratamento. Mas a fila de espera é grande e, para piorar, não são todos os hospitais que dispõem de todo o suporte necessário. Nós temos no Brasil poucos centros de tratamento para essas crianças, principalmente pelo SUS. E a busca pelo tratamento, pelo local do tratamento, essa criança precisa ser assistida por um cardiopediatra para que seja programado esse tratamento. É cirúrgico, é clínico, é feito através do cateterismo e o acesso da população em geral a esse tipo de profissional tem sido bem restrito. Pela saúde, todo esforço é mínimo. Por isso, o pai da Irlane está correndo atrás de ajuda. A menina precisa ser operada com urgência. Fez a primeira, tinha que fazer a outra. A doutora falou que com um ano ela faria a outra. Já são dois anos que passaram e até agora nada, nenhuma resposta. O medo é que os recursos se esgotem, mas a família tem fé. Não está inocente, não sabe nem o que vai acontecer pela frente ainda. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos morar agora. Vamos continuar, né? Deus, quando nasceu, está nas mãos de Deus, vai continuar.